Música Olá, seja muito bem-vindo ao portal tvprefeito.com A partir de agora está começando mais uma edição do Notícias Nacionais que traz os seguintes destaques Temer e Moreira Franco são soltos por desembargador O clima fica tenso entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro Ministro Paulo Guedes afirma que não é apegado ao cargo Milhares de pessoas participam de multidão de emprego em São Paulo O temporal no Peru mata dezenas de pessoas e deixa um rastro de destruição Brasil registra aumento de casos de dengue neste ano E barragens da Vale entram em alerta máxima Agora, em Notícias Nacionais O ex-presidente Michel Temer foi solto no último dia 25 após decisão do desembargador Antônio Ivan Atié do Tribunal Regional Federal da Segunda Região Temer foi preso pela força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro na Operação Descontaminação sob a acusação de comandar um esquema de propina na construção da usina Angra 3 Ele estava em sua residência em São Paulo e foi conduzido ao Estado Fluminense onde ficou na superintendência da Polícia Federal Após fazer exame de corpo de delito Temer foi liberado sobre vaias e protestos e voltou para a capital paulista Quem também foi solto foi o ex-ministro Moreira Franco acusado de participar do mesmo esquema que Temer O Ministério Público Federal afirmou que vai recorrer contra a decisão liminar do desembargador Em Brasília, o clima esquentou entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e o presidente da República, Jair Bolsonaro Na última quarta, Maia rebateu a declaração de Bolsonaro quando disse que o líder do Legislativo estava abalado insinuando a prisão de Moreira Franco, padrasto de sua esposa Maia respondeu que abalado estão os milhares de brasileiros desempregados e abaixo da linha da pobreza e ainda afirmou que a autoridade máxima da República deveria parar de brincar e começar a governar o Brasil Jair retrucou, dizendo não existir brincadeira de sua parte e lamentou as palavras de Rodrigo Em seguida, ambos fizeram declarações amenizatórias e a paz voltou a reinar tanto na Câmara quanto também na Presidência O ministro da Economia, Paulo Guedes em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na última quarta-feira, afirmou não ter apego ao cargo A resposta foi dada quando Guedes foi questionado se a reforma da Previdência fosse aprovada com uma economia inferior à meta de R$ 1 trilhão Ele também falou que não tem o desejo de ficar a qualquer custo caso o presidente e o Congresso não queiram apoiar as ideias em que acredita ser de melhorias para o Brasil mas também afirmou que não seria irresponsável em abandonar o governo na primeira derrota Falando de economia, agora um assunto que preocupa muitos brasileiros Mais de 15 mil pessoas participaram de um feirão de empregos promovido pelo Sindicato dos Comerciários em São Paulo O evento começou no início da semana e se estendeu nos dias seguintes onde foram distribuídas senhas para os candidatos que passaram por uma seleção para concorrerem às vagas Segundo o Sindicato, foram disponibilizadas 6 mil oportunidades na área do comércio como supermercados, padarias e também na área de telemarketing No Brasil, cerca de 12 milhões e 700 mil pessoas estão desempregadas e na Grande São Paulo, esse número chega perto de 1 milhão e 700 mil pessoas Agora vamos falar de notícias internacionais Desde o dia 26, um grande temporal afetou a costa do Peru deixando rastro de destruição Até o fechamento desta edição, 86 pessoas morreram e dezenas estão desabrigadas Segundo a defesa civil daquele país, 667 casas foram destruídas e 66 pontes foram derrubadas pelas avalanches que também o atingiam estradas e plantações O local onde funcionava uma igreja evangélica desabou provocando nove mortes Segundo as autoridades locais, a maior parte das vítimas se concentram nas regiões andinas que cobrem um terço do território peruano O Ministério da Saúde divulgou na última segunda, através de um levantamento o crescimento de casos de dengue no país Segundo o órgão, foram registrados mais de 229 mil casos nas primeiras semanas do ano o que significa um aumento de 264% em relação ao mesmo período do ano passado quando foram contabilizados mais de 62 mil notificações Outro dado relevante apontado foi a incidência que apontou 109,9 casos por 100 mil habitantes As mortes provocadas pela doença também aumentaram 67% passando de 37 para 62 vítimas A maioria das ocorrências aconteceu no estado de São Paulo, que registrou 31 mortes No dia 27, três barragens da Vale, em Minas Gerais, entraram em alerta máximo para o risco de rompimento Uma está localizada em Macacos, distrito de Nova Lima e as outras duas estão na cidade de Ouro Preto Esta é a segunda vez que as sirenes são disparadas em pouco mais de um mês quando moradores já haviam sido retirados de suas casas em fevereiro O nível de segurança da barragem, que estava em 2, foi alterado para 3 A orientação para a mudança do nível de alerta partiu da Agência Nacional de Mineração De acordo com o órgão, o nível 3 significa rompimento ou risco eminente de romper Notícias da sua cidade, estado, do Brasil, além de notícias internacionais você fica sabendo acessando o nosso portal tvprefeito.com o seu melhor conteúdo de notícias A edição de hoje vai ficando por aqui Eu te espero na próxima semana Até lá!